Meu nome é Tony Ventura e essa é uma série de 12 vídeos com as lições mais importantes do mundo empreendedor que eu aprendi com a minha própria experiência e quero compartilhar com vocês. Criatividade não combina com democracia. E eu vou te falar, você deve estar se perguntando aí, como assim? O que você está falando, Tony? Eu vou te falar. Se você quer ter uma ideia disruptiva, diferente, nunca faça uma reunião com 3, 4, 5 pessoas para vocês decidirem juntos, criarem juntos uma ideia disruptiva. Porque geralmente a maioria das pessoas naquela reunião, ou todas as pessoas naquela reunião, vai escolher a ideia que faça mais sentido. E muitas vezes fazer sentido não combina com inovação disruptiva, não combina com criatividade. Às vezes você tem que pensar em algo que não faça o menor sentido naquele momento. Talvez se faça para você, mas não faça o menor sentido para os outros naquele momento. Se você quiser criar uma ideia criativa, diferente, disruptiva, crie você mesmo. E depois, se for o caso, tente convencer os outros que sua ideia é bacana e trabalhar na sua ideia. Você imagina Santos Dumont pensando naquela pipa, né? Parecia uma pipa aquele negócio. E falando para as pessoas assim, vou voar. Você acha que alguém ali iria concordar com ele? Claro que não. A ideia veio da cabeça dele. Depois ele convenceu as pessoas, mostrando que aquilo poderia voar mesmo. Que era uma ideia bacana. Quando eu vou fazer brainstorming, brainstorming é uma técnica de chuva de ideias, eu não faço da maneira convencional como as pessoas fazem. Todo mundo em uma sala, colocando ideias no papel, sem barreiras e tal. Não. O que eu faço? Eu divido em duplas as pessoas. Cada pessoa vai para um lugar diferente. Uma pessoa fica dentro da sala, a outra vai para o cinema, a outra vai para um parque, a outra vai passear lá embaixo. E as pessoas vão anotando as ideias por uma hora. Depois todo mundo se junta e coloca as ideias ali. Não só por essa lição que eu estou falando, mas também porque a criatividade só é desbloqueada por ambientes diferentes, novas informações que entram na sua cabeça. Então, esse é um outro vídeo que eu fiz também, que vocês podem procurar no meu canal. Mas, coloque isso na cabeça. Criatividade não combina com democracia. Tá bom? Um abraço para você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.